Policiamento reforçado depois do intenso confronto entre traficantes e milicianos na zona oeste do Rio. A preocupação agora é com a volta para casa, principalmente na autoestrada Grajaú, Jacarepaguá, que inclusive chegou a ficar fechada hoje por conta desse intenso tiroteio. Então vamos ao vivo aqui no telão, que a repórter Amanda Martins tem as informações de momento para a gente, né, Amandinha? Muito boa noite para você. Oi Yasmin, boa noite para você, a todos que nos assistem aqui no Jornal do Rio. Situação mais tranquila agora na zona oeste do Rio, depois desse confronto, né, de madrugada e na manhã de hoje, que assustou e amedrontou principalmente os moradores ali das regiões ali da zona oeste do Rio de Janeiro. O confronto esse entre os milicianos e os traficantes por esse controle territorial. Fato é que o policiamento está reforçado ali nas comunidades da região, houve inclusive duas operações da polícia militar. A primeira ali no morro da Barão, houve confronto entre os criminosos e também os policiais. Dois bandidos ficaram feridos, dois fuzis foram apreendidos, assim como drogas. A outra operação aconteceu ali na região de Lins de Vasconcelos, como você mencionou, a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá chegou a ser interreditada, mas felizmente a situação é mais tranquila. Agora eu volto com você. Obrigada, Amanda, pelas informações. E olha, essa troca de tiros na Gardene Azul e também em Rio das Pedras deixou dois mortos e um morador ferido. E o motivo desse confronto seria a disputa territorial entre milicianos e traficantes. Uma madrugada de terror. Com traçantes cruzando o céu. Bala tá comendo aqui na favela, né? Extraçante. Uma noite de guerra entre milicianos e traficantes na zona oeste do Rio. Comanda aqui, ô c... Uma van foi incendiada por criminosos. Muito tiro. Começou o primeiro tiro, saiu e já corriu perdendo o banheiro. A região viveu uma guerra desde o ano passado, quando o tráfico de drogas invadiu e tomou o controle de territórios que eram dominados há anos pela milícia na Gardene Azul. Nessa semana, milicianos retomaram algumas áreas, o que acabou gerando confronto com os traficantes. Pelo menos duas pessoas morreram no confronto. Um morador da região de Rio das Pedras ficou ferido e foi levado para o hospital. Ele tem estado de saúde estável. Na última terça-feira, a milícia conseguiu assumir de volta o controle de localidades da Gardênia. Como revanche, traficantes entraram em confronto na região e também em Rio das Pedras, área controlada pela milícia. No início da manhã, equipes da Delegacia de Homicídios da capital também estiveram na Gardênia. Depois de receber informações que um traficante-alvo de uma investigação estava participando do confronto. Cauã do Santos Araújo, de 19 anos, acabou sendo preso na ocasião. Ele é acusado de matar o gerente de uma churrascaria no recreio dos Bandeirantes, na porta da casa dos filhos, em outubro do ano passado. O homem teria se negado a se submeter a ordens dos traficantes. A polícia diz ainda que o criminoso estava em ascensão no Comando Vermelho e já tinha envolvimento em outros homicídios.